Portugal tem obtido grande reconhecimento internacional pelos avanços na área LGBTQI+. Destaque para a legislação em torno do casamento, da parentalidade, da autodeterminação de género e da proteção contra formas de violência e discriminação. À luz do princípio da igualdade, a Constituição, desde 2004, determina que ninguém pode ser prejudicado ou privado de qualquer direito em função da orientação sexual. Mas como é vista e vivida a diversidade de género e sexual no Portugal de hoje? No projeto Cília Vidas LGBTQI+, desenvolvido em Portugal no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, conversámos longamente com mais de 50 pessoas de todo o país, das mais diversas idades e origens sociais, para percebermos o que mudou, mas também aquilo que persiste, no Portugal de hoje, em que a igualdade na lei se debate com a discriminação na prática. Centramos a nossa atenção em três momentos-chave. A entrada na vida ativa, o meio da carreira a partir dos 40 anos e a transição para a idade da reforma. Mais de metade das pessoas que entrevistámos concluiu o ensino superior, mas não se encontra numa situação de emprego estável. Esta precariedade económica, aliada ao facto de viverem num ambiente estruturalmente LGBTQI-fóbico, provoca um stress acrescido por não poderem expressar livremente a sua orientação sexual e identidade de género. Esta fobia estrutural gera também isolamento. O facto de vivermos numa sociedade cada vez mais virtualmente mediada, aliada ao risco de pobreza na velhice e à ausência de políticas sociais adequadas, provoca um medo de solidão que é transversal a todas as faixas etárias. Apesar de tudo, o contexto legal português é reconhecido de forma positiva pelo reconhecimento das leis enquanto ferramentas úteis, direta ou indiretamente. O debate público em torno das leis traz visibilidade a formas de ser e de estar que de outra forma não seriam reconhecidas. Independentemente da sua atualização cotidiana, as pessoas sentem que a sua vida está a melhorar e reconhecem que qualquer um dos dispositivos legais pode vir a revelar-se fundamental no futuro. É essencial garantir ambientes escolares, laborais e sociais onde se respeite, mas também se afirme, a diversidade. Isso requer educação para os direitos humanos, em especial sobre temáticas LGBTQI+, em todos os níveis de ensino, assim como a formação de profissionais de saúde, educação, forças de autoridade e chefia. Em contexto laboral, é necessário criar planos de ação positiva para pessoas trans e não binárias, que evidem sim o compromisso dos locais de trabalho com estas questões da inclusão. Uma maior representação das pessoas LGBTQI+, especialmente nos manuais escolares e na ficção audiovisual, tem um impacto imediato nas suas vivências. A isto se junta a necessidade que a narrativa sobre as suas vidas seja sua, devendo ser sempre auscultada de forma direta quando estes materiais são produzidos. O futuro dos direitos LGBTQI+, passa também por um olhar atento às questões do envelhecimento. Nenhuma política pública deve descurar as dimensões da diversidade sexual e de género ao longo da vida. Há pouquíssimos estudos em Portugal sobre as vivências e trajetórias de vida das pessoas LGBTQI+, o que coloca inúmeros entraves a quem está no terreno e precisa de dados para se fazer ouvir e a quem está em lugares de decisão e precisa de dados para poder atuar. É do natural e orgânico cruzamento entre a academia, a advocacia política e, portanto, resultados como o projeto Cília, Vidas LGBTQI+, que se dá voz a vidas e histórias reais e, portanto, que se permite ter dados e experiências que reconheçam a discriminação sistémica e o silenciamento opressor a que foram e continuam a ser sujeitas as pessoas LGBTQI+. O desconfinamento de diálogos sociais e políticos em matéria de orientação sexual e identidade e expressão de género e características sexuais precisa destes dados, destas vozes, destas narrativas. É de aprendizagens civilizacionais como estas que saem a organizações da sociedade civil mais coesas e melhores políticas públicas específicas. O projeto Cília, Vidas LGBTQI+, faz parte de um consórcio europeu de investigação. Liderado por Andrew King, do Departamento de Sociologia da Universidade de Surrey, deste consórcio fazem parte ainda a Alemanha, a Escócia e a Inglaterra. Com o nosso estudo, aprendemos que episódios de discriminação, mesmo que vividos no passado, continuam a ter um forte impacto negativo no presente e no modo como as pessoas imaginam o seu futuro. A desigualdade é mesmo cumulativa ao longo da vida e o preconceito mata de muitas formas. Pelo contrário, a informação é libertadora. Por isso é que é tão importante que medidas na área LGBTQI+, sejam transversais, consistentes e proativas. Do lugar da academia de onde falamos, para que não haja dúvida, também nós dizemos nem menos, nem mais, direitos iguais. Legenda Adriana Zanotto